Música Vê aí se o Alisson tá de rifle, tá? Tá Tá, né? Pronto, vamos Gol, galera Ah, esses dois aí, esses lá e esse Alisson, dois full, pô Eu chamei, eu quero chamar a cara bom, pô Não vou chamar qualquer zero ela não, porque você fica sem graça Fala, galera Eu já tô gravando aqui Já tô gravando Aí, ó Subi a Station Vamos ver agora Vecês Mapa aqui, mapa de forno Da forno É, velho Opa, a grande Caralho, mano Let's, fora Let's, fora Uh, que mal, velho Sai, 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 filho da mãe Seja Eu tô com um de life Ah, velho Ficou bom saber Cagou o copo da sua arma Eu nasci do pior franto que tem Eu? Ah Que merda Eu sou É, cão comendo um cão aqui, velho É, quando eles escutam um tiro, eles vão atrás É, não? É E eu tô sem luneta com essa porra desse rifle Todo louco Deixa eu me vingar da puta aqui Tá sem luneta e eu que tô sem nada Eu também tô sem nada Quem for ou é não Tem Eu comecei a acertar o cara lá na PQT Lagada é foda Olha os caras Olha isso Pai, a safada tá lotada aí, velho Tem tudo É, pois é Hum E esse mapa aqui, meu irmão Que oil Mini Vai dar coronhada no inferno Olha isso Tem DOF lá, hein, garoto Tu ainda pegou Só não entendi por que você não morreu Ah, seu beijo, já não tá caralho Toma lá, caiu E aí Tu morreu, cara Essa é a puta blinda Ai, ai Tá na febre com ela Morreu não, mano Que isso O importante, galera, é pontuar E não negativar Nossa, eu vi que cara Eu baixar, não deu tempo Ai, ai, ai Eu careci, ó O importante impact é tamperar, né Lag demais, velho Olha aqui o saco Dá não Dá não O importante impact é tamperar O importante é tamperar, aqui mesmo Ah, mano Vai ajudar o... Rapaz, velho Dragoa tem duas vidas, velho Caralho, velho Que da porra Vai, dozida Duas vidas, Dragoa Isso é uma blindagem Caralho, velho Dei pro cara de perto De acaso Puta merda, não tá Puta que pariu, velho É, me foda, né Quando o cara rola na hora errada, velho Oi, velho É, a cara não tem nada, não Afemano Lag demais, velho Simplesmente o ping não tá estabilizando Pra mirar com esse assim, luneta de longe Cara, puta, afu Porra dessa arma, sem luneta é o caralho Olha isso, velho Você vai pra atacar Não tem mig lá do outro lado do mapa atirando Hum Toma, iiii Puta, puta Tô puto agora, mano Ai, ai, ai Você acha que você não vai tomar de volta? Eu não tô matando nada, mano Esse lag aí salvando Olha o ping pula pra 208, 209 Depois volta pra 160 Depois pula pra 240 É uma bosta, velho Tá bom Ai, mano Ai, nasce a venda em minha porta Tô super errado Puta, que pariu Não dá pra jogar não Porra Lag do caralho Olha o cara teleportando, velho Um lugar a nós ainda Eu podia pegar uma casinha desses caras aqui, tá? Nossa! Tá vindo pra onde? Meu Deus! Eu que? Ficura! Vem cá! Não, não, brilho! Triple kill! Como é que pode, velho? Eu tava... De trás do negócio, eu consegui me avenjar. Ah, cara! A gente, pra mim, não dava, não. Fica trocando tiro aí que eu vou aparecer daqui a pouquinho. Tinha um mega ali. Tinha um mega ali. Tá pausando granado de luz aqui, ó. Pegou. Aham. Ele tá pegando no chão, dando no mapa, mas não. Pode não. Eu também me pegou. Também me pegou. Tô fazendo o negro que nasce aqui. Tomara que alguém nasce aí pra você se fuder, pra você aprender. Tão pera, né? Ah, mas você tá indo esses pré-file louco aí. Caralho! Caralho! Tá pegando demais, meu amor. Caralho! Acabou as balas tudo da... Caralho! Caralho! Target down! Triple kill! Quem é próximo? Tem nada nela, só que te avisa isso. Tem 74 balas, tá óbvio pra mim. Meu Deus! Caralho! 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 Eu só vi o Bagno vacilando ali, velho. Ah, velho. Não vou te ver. Ah, que mentira. Lag do caralho! O negro camperou. Apareceu já atirando, já. Tomar no c**, velho. No dia que eu tiver conexão decente, eu vou voltar que nem um ninja, velho. Nem um ninja. O problema foi só a internet que tava bom. O problema também é o servidor. É nada. Não é o servidor mais... Quer dizer, nem a minha internet mais não. É o servidor mesmo. Ah, velho. Puta que pariu. Os caras, tipo, não para não, pô. Aqui, tipo, os caras como se fosse ninja, pra mim, pô. Os caras andam. Aí, tipo, é como se eu jogasse um jutsu de sombras, tá ligado? Na frente e... Toda a sombra, né? Aí eu tenho que definir. Como é que eu vou controlar desse jeito? Nossa. Aí eu tenho que saber quando não é o jutsu e quando é o jogador, tá ligado? É, cara. Ah, sei mano. O que é que eu vou atirar aqui? Horrível acertar de longe. Se é uma porra de um minuto, velho Ah, tem outro ali, hein? Cadê, porra? Ah, porra? Qual é que sumiu? Oxi! Oh, porra! Ah! Vamos lá! Ah! 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 Uh! Oh! 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 Ah! Is aí, vai desaporando eeee, tá apurando! Ah, vamos lá! Dimitra! Ah! Uh! Uh-uh! Oh! Uh! 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 Eu não acredito que os dois caíram. Não. Não. Não acredito. Aff, mano. Porra, velho. Dá um jeito de avançar. Não, só tinha um ali, trompeiro, né? Olha o cara aqui, vixe, você segue. E aí? Morreu, mano, pro cara ali? Não, só tinha um ali. Ah? Você morreu pro cara ali? Não, não. Tava com o pé não, ó. Tava batado. Tava batado. Vê se você tá forte, hein? E o Egg deixa, velho! E o Egg deixa, velho! Meu Deus! Teleportou tanto que eu não consegui matar, velho! A raiva é minha mesmo, mas é toda hora quando eu vou matar um sujeito. Tem outro atrás pra poder... Olha lá, tudo na parede. Esse cara não é de dois metros. Não vem pra perto, não! Oxe, tô atrás da parede noite. Que pariu, mano! Que pariu, mano! O que é esse o boss? Ô louco, esse larga ceder aí nessas... Vai lá, mano! Ah, para! Porra! Passitos! Tá louco! O cara é imortal, mano! Ainda tanca tiro nele. Além dele ser imortal. Véi, não acredito nisso não, velho! Carreguei minha cara no cara. Pegou os tiros, dei a coronha, o cara ainda não caiu no chão, velho! Carreguei minha cara. Oh, pois, o cara é ruim. É que perde pro cara? Eu tô muito lagado. Ah, vou matar ninguém. Ah, que... Que isso, mano? Então eu vou atirar no cara no... é? Deixa eu dar uns... boob? Na bala? Tem pra me salvar Ui Essa CB tá na... essa KK tá na CB, não tá? Hein? Que foda do mortal, deve tá? É Não dá não Não dá não, pô Olha isso Tô paradinho ali, só pra... Ah, montei uma KK atirando, velho Ah, mais que foda, mano Foda, KK que tá falando, pô De baioneta, algo com o supressor É? Foda Tem uma que tá de baioneta Tá de baioneta até minha, não tem nada não Só um gol Me mata uma droga, mano Perfeito Olha o chão chugger aí, olha o de AK-47 Olha o chão chugger aí, olha o de AK-47 Quem é o próximo? Eu vou pegar isso! Oxe, tava atirando um nego ali e já começou! Mentira, velho! Pra matar no chão! É, brigado, brigado! Já vi, já vi o próprio frag, já vi! Ah, eu pensei que era o outro negro! Aquele Alisson, que você saia de uniforme igual! Eu vou lhe buscar de novo aí! Você tá preso de novo aí, né? É! Uma puta que... Ah, merda! Fica aí, ó! Ai, ó! Não dá um cheiro aqui! Pô, vingança! E eu tô jogando um gráfico máximo só pra mostrar o desempenho do jogo! Meu rendimento tá caindo pra caralho! Ah! Os caras tão camperando mais! Muito bem de longe! O cara tá foda! Vou começar a parar de correr pelo mar! Vou começar a camperar mais! Vou tentar outro! Mas tu tem que camperar! Aqui, quero ver se eu me acertar! Vou pro filão! Ei! Meu Deus! Ah, não! O garoto não faz isso! Uhum! Olha, velho! Cê viu? Acertou os tiros e tudo! Acertou os tiros e tudo! Ela ainda não tá com o CD não! Olha aí, mano! O que é isso? O que é isso? Vou pegar um saco de fieming! Ah! O que é isso? Como é isso? Até a cura! O que é isso? Sendo assim! Você tem algo a passar, né? O que é isso? Que lag, meu deus, salvo pelo lag, salvo pelo lag, viu filhote, você ia morrer, foi F mesmo, só os caras querem roubar meu kill, malandro, deu tanto lag que quando eu morri, eu morri andando, tipo andando, uns segundos depois eu morri Se não fosse esse grafo no máximo, eu tinha matado mais do que o normal, esse grafo no máximo Nossa, moleque, velho, não sei o que eles fazem pra nascer no asco, acho que tem um dispositivo pra nascer no asco Que pariu, velho, quando você vai roubar um cara, velho Pô Coração Sai, 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 misericórdia Tava multilife Tava multilife Tava multilife E o cara tiram lá atrás em mim Apanho Coração 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 Tritura Perfeito Possície Esto Ah, velho, não teleporta, quer dizer, não para de teleportar, misericórdia, velho. Toma o headshot aí já. Agora que eu tô conseguindo matar, tá? Quando o jogo já tá acabando. Olha o cara safou. Olha o headlag, velho. Olha o headlag, nossa. Foi o Drago que miou ali pra mim. Fica, fica, fica. Porra! Olha esse cara, mano, olha lá. Ainda dou azar, velho. Nasci nas costas. Espera. Eu dou azar de nascer, disse que era nascer tudo em minhas costas. Fugindo. Passei mortal. Opa! Ganhei! Ainda ganhei, seu lixo. Nossa, compadre. Mortal super negativo, velho. Pronto, agora é doze. Dozinha. Fugindo. 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 A CIDADE NO BRASIL